Saudações, queridos! Passando aqui pra agradecer você que deixou a sua mensagem, felicitação pra mim na passagem de um aniversário, mandou um áudio, fez uma ligação, mandou um texto, por fim, Deus vem abençoar a sua vida de uma forma grandiosa. Deus abençoe as minhas ovelhinhas aqui de Amambai, as ovelhinhas indígenas, as ovelhinhas da cidade, né? Deixaram o seu presente, uma demonstração de carinho, principalmente os irmãos ali da aldeia Amambai, a tríbula do Caiuá, né? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus!